Oi pessoal, bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos retomando o nosso curso do Código de Trânsito Brasileiro e hoje nós avançaremos mais um pouquinho. Hoje falaremos sobre os artigos 161, 161 e 162. Começaremos neste momento a apresentar para vocês quais são as infrações de trânsito previstas no Código de Trânsito. E quero lembrá-los que esse curso já está atualizado de acordo com a Lei 14.071. Tudo bem? Vamos então para o artigo 161. Vejam só, pessoal, o que ele prevê. Ele diz que constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou de legislação complementar. E o infrator, ele vai se sujeitar às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo deste capítulo e as punições previstas no capítulo 19. Aí você me pergunta assim, mas professor, o que é esse capítulo 19? Bom, quando nós vamos lá para o capítulo 19, nós encontraremos, pessoal, a respeito dos crimes de trânsito. Então, além das medidas administrativas, a depender do caso, nós teremos punições também relativas aos crimes de trânsito. Tá bom? E antes de começarmos a trabalhar com algumas dessas infrações, o que eu quero que vocês lembrem? Que a cada infração cometida, o Código de Trânsito vai dizer se ela é gravíssima. Então, gravíssima. Ela pode ser grave, ela pode ser média ou leve. Se ela for gravíssima, a essa infração, nós vamos ter a computação negativa de pontos na carteira. Quantos pontos são? Sete. Se for grave, menos cinco pontos. Na verdade, menos não. Essa pontuação, ela é positiva na carteira. Eu falei negativa, perdão. Ela é positiva. Negativa no sentido de ruim para o infrator, mas na carteira vai somando essa pontuação. Então, gravíssima, mais sete pontos. Grave, mais cinco pontos. Média, se vocês quiserem anotar, quatro pontos. E a leve, três pontinhos. Nesse caso, pessoal, então nós temos aqui a cada infração cometida e nós vamos trabalhar com algumas dessas infrações agora. Parágrafo único desse artigo foi revogado. Vamos, então, para o artigo 162. Vejam. Dirigir veículo sem possuir carteira, permissão para dirigir ou ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, é uma infração gravíssima. Sete pontos na carteira. Multa três vezes e medida administrativa, retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Muitas vezes você liga para alguém que é habilitado para que aquele veículo possa ser retirado dali, não é? Então, veja. Dirigir sem carteira nacional de habilitação, infração gravíssima. O que mais? Dirigir com carteira nacional de habilitação, permissão ou autorização para ciclomotor, caçada ou com suspensão do direito de dirigir. Foi suspensa a sua carteira, mas você é temoso, está dirigindo com ela suspensa. Gravíssima também. Sete pontos, multa três vezes, recolhe agora, não era para você dirigir, estava suspensa. Vai recolher o seu documento, reter o veículo até que apresente um condutor habilitado para retirá-lo ali. Aí você liga para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para retirar o veículo. Com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo. Então, por exemplo, você tem uma CNH para dirigir moto. Ah, você está dirigindo o carro que precisaria da B. É diferente, não é? A infração é gravíssima, sete pontos na carteira, multa duas vezes e retenção do veículo até que apresente o condutor habilitado para retirá-lo. O inciso quarto foi vetado. Quinto, com validade da CNH vencida a mais de 30 dias. Lembrando que uma vez vencida, você pode dirigir ainda por 30 dias, só não pode mais de 30 dias. Dirigiu com carteira nacional vencida a mais de 30 dias? Gravíssima, sete pontinhos na carteira, multa, veja que não tem aqui um multiplicador e recolhimento da CNH e retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Tá bom? Sexto, sem usar lentes, corretoras de visão, aparelho de audição, prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Então, veja, para renovar a licença para dirigir ou para concessão, é exigido, por exemplo, em determinada situação, prótese física, aparelho de audição, lente corretora, só que você não está usando. Infração também, ela é gravíssima, multa e a medida administrativa é a retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação também, aqui é um ou, né, do condutor habilitado. Tá bom? Hoje, então, nós vimos um pouquinho dessas infrações. Nós vamos avançar. Você que está se preparando para o concurso da PRF tem um curso de questões comentadas e inéditas sobre o CTB e resoluções do CONTRAN. Se você quiser a primeira aula gratuita para avaliar, se você gostar, você pode adquirir, aqui no link abaixo, no comentário fixado, você pode, tem um link lá para você solicitar a aula gratuita. Tá bom? A gente fica por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.